Nós temos 45, 46 sustentações previstas, 15 ou 16 processos com destaque dos advogados, sem contar os nossos destaques internos, que são mais uns 15, 20 processos em que nós estamos destacando. Ou seja, é uma situação impossível, está inviável. Eu tenho a abrir agora o sistema, ou seja, na semana passada que teve um feriado, que foi na quarta-feira, ou seja, uma semana que não funcionou integralmente, cada um de nós recebeu uma média de 260 processos. Sendo que, desses 260, eu recebi 189 habeas corpus e recursos em habeas corpus. É uma média de 40 e poucos por dia. Ou seja, eu não sei onde nós vamos chegar. Então, eu volto a insistir, eu tenho falado isso em manifestações escritas, em manifestações em congressos, em encontros. Ou há uma compreensão geral de que nós precisamos pensar num todo que não tem mais condição do juiz ser vaidoso e pensar no direito que ele entende como sendo o direito dele. O Ministério Público achar que prisão é a solução para tudo. Oferecer denúncias pífias, muitas vezes, sem qualquer fundamento. E a advocacia insistir em processos também, já de antemão, sem qualquer possibilidade de sucesso, inclusive com uma prática repugnável de reiteração de processos já recusados pelo tribunal. Então, eu faço mais uma vez, eu imploro uma consciência geral de que nós devemos pensar num todo. Não há condição de funcionar desse jeito. Não estamos tendo condição de ter uma prestação jurisdicional adequada. julgamos, eu fiz, em junho, eu fiz 11 anos de tribunal, certamente eu pegar a decisão que eu proferi há 11 anos atrás, eu decido hoje. Ou seja, questões já mais do que superadas estão sendo trazidas a discussão, a decisão, a enfrentamento no Superior Tribunal de Justiça. Onde já se viu 45 sustentações orais numa sessão? É inviável, não há como 45 sustentações orais. Então, é só esse desabafo, peço desculpas, porque realmente, enquanto não existir uma consciência geral de que o sistema não está dando vazão a essa forma de o sistema penal funcionar, Então, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui.